E aí galera, beleza? Aqui quem fala é a Real Eps, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, estou aqui pra notícia muito revoltante, galera, que um gringo está dando strike em todos os canais que estão postando o APK de graça, assim, das builds de graça, tá ligado? Ele está dançando o canal do Robin Hood Gamers, fazendo o que não conhece, é por isso que você vê no YouTube Robin Hood Gamers, e vai ser o primeiro canal que vai aparecer, beleza? Esse cara aqui, galera, ele está andando denunciando todos os youtubers BRs que estão postando APKs da MCPI. E galera, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, pra vocês aqui entrar no vídeo dele, deixar o seu dislike, galera, e mostrar quem é que manda. Vamos mostrar nossa força BR, galera, porque aqui é BR, então não vamos deixar isso mole não, galera, porque nós somos BRs e vamos até o fim. Porque galera, esse cara aqui está denunciando todo mundo que está trazendo APK grátis, e esse cara aqui é um merdinha. Então vamos lá, galera, esse cara aqui vai aprender com quem está mexendo, beleza? Já mexeu com BR, mexeu com Robin Hood, então isso não se faz, galera. Então vem aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo dele aqui, ó, pra vocês entrarem, dá um dislike e deixar seu comentário lá, de revolta, pra ele parar de fazer isso com os canais brasileiros, porque com BR não se mexe. Então é isso, galera, valeu, falou. O link está na descrição do vídeo, beleza? E é nóis, vai lá, deixa seu like e coloca... Ah, galera, isso é o seguinte, coloca hashtag GDL pra mim ver se você foi lá, beleza? Então é nóis, valeu, falei, fui.